é muito bom é muito bom esse planeta terra vem aqui é muito laio eu estou vestindo aéreo de hielo olha 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 ta linda isso é um acne de outro problema essa é minha chineira olhem olhem para mim então eu gostaria de dizer que nós estamos indo e que esse planeta é maravilhão e o cabelo está acontecendo alguma coisa aqui o que que é faz alguma coisa segura ela as minhas mãos estão abracadão muito bom eu estou com a 11 eu acho que sim eu acho que sim é